A despesa de quarta, de quinta e sexta e a despesa de sábado. Aí eu mandei o recado pelo final do Lourinho, que o final do Lourinho foi que foi me pegar. Então eu mandei o recado para o doutor Paulo e disse, olha, tudo bem, eu vou agora ligar para mandar o cheque, para pagar a conta, porque eu não tenho como sair daqui não. Concentrei, no domingo eu estava inteiro e fomos jogar contra o Botafogo do Rio, campeonato brasileiro, e aí ganhamos o jogo. De três a dois, com dois gols de Gil Semar, e um gol de Beijão. Eu era muito amigo, como sou ainda de chocolate, eu era muito amigo do Firmino de Itapuã, quando eles fizeram essa música em parceria, e eles acharam que eu merecia uma música, chocolate da Bahia. Quando ele chega de azul, vermelho e branco, representa a esperança da torcida tricolor. Beijoca chega, pega a bola e vai de brando, e a galera vai gritando, olha a negra no quiló. Eu quero, 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 eu quero. Eu quero, 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 eu quero Tela Carpegiani, Adilio Tita, Cláudio Adão, Beijoca, Júlio Certa. Comenta-se muito que você não é um jogador disciplinado. O que você diz sobre isso? Bom, eu acho o seguinte, eu sou um jogador como todo profissional, que não gosta de perder. E tem horas que a gente não tem sangue de...